o sete reis morre toda a Bretanha vai subir e vai acontecer amor tu não tá comigo mano eu tô contigo gente tamo indo para serra né um lugar bem maneiro vou mostrar para vocês já já meu Deus e aqui tem ar o cara que é muito legal tem tudo cara esse aqui é o que é o banheiro não e aqui fora tudo também gente olha que tudo gente muito foda muito foda não e olha aqui em cima que legal eu não vou nem botar música nesses vídeos cara tá muito bom Eita meus amorecos olha o shape da gata pareci nem botei a cara aqui nessas últimas horas eu tava lá em Búzios e aí eu acabei não gravando nada né voltando para cá gravei só algumas coisas também fiquei um pouquinho bastante do telefone dizendo que eu tô de folga esses dias então eu tô curtindo bastante e eu cheguei aqui em casa e aí eu já me troquei e comi rapidinho e fui para DNA malhar assim que eu cheguei aqui no Rio já fui direto malhar cheguei em casa também um banho e agora tô de boa e para quem não lembra daqui algumas horas é meu aniversário eu não falei nada aqui no Instagram porque tá pensando eu não vou nem lembrar a galera que dia 3 de maio é meu aniversário porque eu recebo muita mensagem de aniversário não é que eu não goste não gente eu adoro mas eu não consigo ver todas é muito difícil e assim eu já sou meio desleixada com esse negócio de ver mensagens eu sou meio chata para responder enfim eu quero presente gente eu vou fazer uma cena agora deitada na cama e a cama da giga é simplesmente maravilhosa e eu não estou morta eu queria só simplesmente a galera aqui ó vai estar lá e a do chá para ela tá né ó mais ou menos essa posição aqui ó gente tô fazendo esse story aqui só para agradecer minha mãe já agradeci ela aqui né pessoalmente mas tô fazendo esses stories com uma forma de carinho mesmo porque a minha mãe sempre organiza as minhas festas e ela sempre arrasa muito todo mundo elogia e é sempre minha mãe que organiza tudo sozinha não né tem pessoas ajudando a bibis também ajudou ela mas a minha mãe que segurou todos os peões ela que sempre me ajuda em tudo então por isso tô fazendo essa história para agradecer a ela te amo mãe mas tem que iria acreditar que tá e todo dia um pouquinho melhor e é por vocês não tem a ver com o performance gente eu não costumo falar sobre essas coisas aqui com vocês porque tem algumas coisas que não se fala não se comenta aqui né mas eu vou falar com vocês hoje porque aconteceu uma coisa muito bizarra hoje eu me consultei há um tempo atrás um tempão atrás com a jéssica eu vou até deixar a roupa dela aqui vou deixar o link também para quem quisesse consultar é que ela taróloga né e eu não acreditava muito até me consultar com ela e eu lembro que ela tinha falado para mim que eu ia encontrar uma pessoa que eu ia amar muito que esse meu parceiro era naquela época que eu gravava histórias para vocês dizendo que queria ter um namorado que queria ter alguém que me amasse e que eu falava muito isso com a minha mãe com as minhas amigas que eu queria muito alguém algum parceiro de vida assim e ela tinha falado na consulta comigo que eu ia assim arrumar alguém e fala assim descreveu essa criatura simplesmente descreveu ele e eu só tô falando isso para vocês agora porque já passou né já aconteceu já tô namorando o daniel e assim foi bizarro porque parece que ela parece não né ela simplesmente teve uma visão né não sei como funciona enfim foi muito incrível e aí hoje eu me consultei com ela de novo a gente fez uma consulta e ela falou coisas bizarras assim incríveis sobre o meu futuro e eu não vou falar agora né claro porque não sei tenho medo de olho gordo enfim eu fiquei muito chocada e se acontecer eu vou vir aqui falar com vocês de novo e enfim eu tô contando essa história porque eu achei tudo muito bizarro e eu acho que todo mundo merece ter uma consulta com ela nem a publi é porque foi incrível o daniel também se consultou com ela hoje não foi daniel ela é braba 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 e ele tipo ficou chocado também com com que ela falou coisas que já estão até acontecendo com daniel enfim essas vocês sabem que eu costumo conversar com vocês sobre essas coisas do universo tá eu adoro enfim nem a publi nem nada eu só vou deixar o link dela aqui e o arroba pra vocês se consultarem marcarem é uma consulta online ou presencial com ela porque cara ela é muito incrível e eu tô vindo aqui só pra dar pra dar uma visibilidade pra ela porque o trabalho dela é incrível ela é muito então assim se consultem e depois me contem é galera academia todo dia ela é um pouco hoje academia academia setinha mais uma e então foi ou direto 2 direto 3 vamos 4 vamos 5 vamos 10 6 10 7 vamos 8 vamos 10 9 foi foi não sei o que aí ele fala vamos fazer isso 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 vamos fazer o que? aí eu falei é então aí eu falo tipo a gente pode eu e eles